A Tec é uma empresa do Grupo Embraer, com competência reconhecida no desenvolvimento de sistemas e soluções para sistemas críticos. Temos já uma larga experiência de mais de nove anos no desenvolvimento desses sistemas, com competências completamente dominadas do ciclo completo de desenvolvimento, que se originou no desenvolvimento de soluções lá na década de 80, na área de defesa e tráfego aéreo para o governo brasileiro. Um bom exemplo disso foi a participação da Tec como integradora do projeto Civan, e depois no desenvolvimento das soluções de modernização do controle de tráfego aéreo brasileiro, hoje implementado em todos os centros de comando. Além dos sistemas de controle de tráfego aéreo, a Tec domina o ciclo completo de desenvolvimento de soluções de comando e controle, sistemas de embarcados, sistemas de treinamento e simulação, sistemas logísticos, gestão de ativos e soluções para a segurança cibernética. Toda essa experiência e conhecimento adquirido nos levou a participar dos principais projetos estratégicos de governo, e nos posicionou como uma empresa estratégica de defesa brasileira. Tec hoje já tem uma posição consolidada no mercado brasileiro, e estamos partindo agora para o mercado internacional, onde já oferecemos algumas soluções para países da América do Sul e da África. Para isso, nós desenvolvemos famílias e produtos, entre elas a família Macron, que é a família de produtos para o mercado de tráfego aéreo, e a família ARC, que é a família completa de soluções para o mercado de defesa. Temos muito orgulho da nossa história e estamos comprometidos em poder continuar contribuindo no desenvolvimento tecnológico dos países. A Apet é uma empresa do grupo Embraer. A empresa é reconhecida pela competência em integração de sistemas. Ela tem orgulho de trabalhar com foco na inovação, trazendo as melhores soluções para os clientes. Com experiência comprovada em engenharia de sistemas e tecnologias para apoio à tomada de decisão, a empresa desenvolve aplicações para sistemas de comando e controle. Sistemas embarcados. Gestão do tráfego aéreo. Simulação. Segurança cibernética. Instrumentação e controle. Logística integrada. E de gestão de ativos. Para ter esta capacidade, a Ateche conta com uma equipe de funcionários altamente motivados e especialistas multidisciplinares. A Ateche promove soluções de defesa e segurança pública. Nessa área, ela atua com sistemas de vigilância, proteção, defesa e controle em terra, mar e ar. Sua forte experiência em desenvolver sistemas para missões críticas, é atestada em soluções de comando e controle. De missão e combate. Simulação. Instrumentação e controle. Defesa cibernética. Inteligência. E treinamento. A Ateche participa de importantes projetos. Civan. Vigilância e defesa. Sistema brasileiro de defesa aérea. C3I. Vigilância terrestre e aérea. Programa. HXBR. Programa. FX2. P3AM. Sistemas de missão e combate. Sistema de planejamento e relatório de missão. Processamento de sinais acústicos. Console de combate multifuncional. E LabGene. Parte do Programa Nuclear da Marinha do Brasil para construir e testar o sistema de proteção e controle de reatores. Comprovam alta expertise e competências desenvolvidas pela Ateche ao longo de sua história. Ser capaz de compreender as necessidades de seus clientes é a sua inspiração. A Ateche busca por soluções que contribuam para negócios mais eficientes e seguros. Confiabilidade. Integração. E interoperabilidade. Ateche. Fornecedor mundial de soluções.